Meu nome é Leandro, hoje eu vim falar um pouco de bots, Telegram, Python, e como a gente pode começar a desenvolver bots para Telegram usando Python. Eu sou de São Paulo, eu não sou desenvolvedor, mas hoje eu trabalho com infraestrutura, mas eu já trabalhei com Python antes, com desenvolvimento. Esse é um hobby que eu tenho e continuo fazendo no meu tempo livre. Primeiramente, antes de falar um pouco da agenda, sobre o que a gente vai falar, enfim, para melhorar um pouco a experiência dessa palestra, eu queria fazer algumas perguntas para saber como é o público em geral. Quem aqui já conhece Telegram? Levanta a mão. Ah, legal. Então, a gente não precisa perder, falar muito dele nesse começo. Quem aqui já desenvolve em Python? Beleza. Quem desenvolve em outra linguagem que não seja Python? Legal, maravilha. Alguém já desenvolve bot para Telegram, por acaso? Ah, massa, tem uma galera aí. Então, beleza. Essa palestra a gente não vai muito fundo na biblioteca em Python em si, mas a gente vai falar um pouco sobre a API do Telegram para bots, sobre bots em si, e também como esse é um projeto que eu desenvolvi, e como foi um dos meus primeiros softwares livres e desenvolvidos e usado por outras pessoas, de repente fazer um ensaio de alguns minutos sobre isso. Então, vamos lá. Antes de a gente começar o assunto em si, isso já deve ter sido falado extensivamente em outras palestras, mas se vocês quiserem fazer perguntas ao longo dessa palestra, no final da apresentação, as perguntas vão ser mostradas através desse app do Macado. E também, se vocês puderem avaliar a palestra no final dela, eu também agradeço. Bom, vamos lá. O que é o Telegram? O Telegram é um aplicativo de mensagem instantânea. Ele foi lançado em 2013, já faz quase três anos. E o que é surpreendente sobre o Telegram é porque, não muito tempo de lançamento, ele já tem um volume de mensagens muito grande. São 15 bilhões de mensagens entregues por dia, são 100 milhões de usuários mensais, tem muito usuário que se cadastra diariamente, e o Telegram não é aquele app que todo mundo baixa e usa quando o WhatsApp fica bloqueado no Brasil. Então, ele é mais que isso. Ele tem muito mais features que isso. Como a maioria já conhece, eu não vou ficar muito tempo aqui, mas, além das features que o WhatsApp ou qualquer outro mensageiro instantâneo tem, o Telegram faz encriptação ponta a ponta. você tem recursos de, por exemplo, iniciar mensagens criptografadas com a pessoa com quem você está falando, determinar, por exemplo, que as mensagens expirem ou se autodestruam depois de X tempo. Você tem armazenamento em nuvem ilimitado, você pode enviar qualquer tipo de arquivo, você pode fazer anexo de, por exemplo, zip, pdf, qualquer coisa do tipo. Ele tem clientes para todas as plataformas, para Android, para iPhone, para Windows, até para Windows Phone. E, apesar dele não ser o serviço Telegram em si, não ser uma plataforma aberta, todos os seus clientes são softwares livres e são desenvolvidos pela comunidade ou pelo próprio Telegram. Um ponto que a galera gosta muito do Telegram, que eu sinto, é por conta da segurança. Eles até têm um concurso que oferecem 200 mil dólares em bitcoins se você conseguir fazer um main the middle numa mensagem entre o criador e um sysadmin que fica pingando um ou outro o dia inteiro e quem conseguir fazer um main the middle de criptografar a mensagem e mandar a mensagem, ganha 200 mil dólares em bitcoins e nunca ninguém conseguiu quebrar. Então, a galera parece gostar bastante disso. Como eu falei, ele tem clientes abertos para todas as plataformas conhecidas. Alguns são oficiais, alguns são feitos pela própria equipe do Telegram com o apoio da comunidade, outros são feitos pela comunidade sem muita supervisão do Telegram. E por seus clientes serem licenciados em GPL, isso permite que você, por exemplo, faça um fork e chame do que quiser e continuar o desenvolvimento a partir daquele ponto. Eu não sei quantos de vocês já tinham ouvido falar do ZapZap, e ZapZap, na verdade, é um cliente do Telegram que há algum tempo atrás eles usavam ainda os servidores do Telegram, agora porque eles têm mais features como eles fazem ligação telefônica, algumas coisas do tipo que o Telegram ainda não oferece, eles devem estar usando a própria infraestrutura. A gente não dá para determinar porque há mais de dois anos eles não atualizam o GitHub deles. Mas eles começaram como um cliente fork do Telegram. Bom, falando de bots, ou bots, enfim, bots, pela própria definição da página do Telegram, é que são contas operadas por software e não por pessoas. E normalmente possuem características de inteligência artificial. Os bots podem ser uma interface para o usuário para fazer qualquer coisa. Eles podem te ensinar, eles podem buscar uma informação para você, distribuir dados, eles podem te lembrar de um evento que vai acontecer, podem integrar você com outro serviço, ou podem até ser trigger, ou alguma coisa que conecte a um outro dispositivo, como, por exemplo, uma internet das coisas. Quando eu comecei a desenvolver essa biblioteca em Python, a minha ideia principal era usar um Arduino e um Telegram para conseguir abrir uma fechadura. Então, eu tinha o meu celular com NFC, o Arduino tinha um sensor de NFC, eu encostava lá e o Arduino mandava uma mensagem para mim, através de um Raspberry Pi, falando, tal NFC encostou aqui. E falava, fulano entrou na sua casa, ou fulano tentou entrar na sua casa, ou em determinada sala, uma sala qualquer, uma fechadura qualquer. Então, essa foi a primeira motivação que eu tive para escrever um bot usando Python e Telegram. As diferenças fundamentais de bots e humanos, os bots, pelo menos no Telegram, eles não têm status. Se você tem o seu bot, você registrou ele, o Telegram não consegue dizer se o seu bot está respondendo ou não mensagens, se ele tem status de online ou offline. Ele também não diz a última vez que o seu bot fez pooling ou recuperou as últimas mensagens. Os bots não podem iniciar conversa, o que é muito bom, porque isso, por exemplo, não gera spam, você não recebe mensagens de bot aleatório. Os bots, eles têm armazenamento em nuvem limitado, o que também não permite que você use bots para ficar mandando conteúdo que não é da política do Telegram e ficar flodando a nuvem deles. Os bots sempre terão usuários terminados com um bot. Eu coloquei um asterisco ali porque o Telegram, ele costuma fazer coisas do tipo, se o seu bot é muito, muito popular e as pessoas gostam muito dele, eventualmente eles podem tirar o bot para ficar com o nome de usuário, com o nome mais amigável. Botes adicionados a grupos não receberão todas as mensagens por padrão, o que significa que, se você acabou de criar o seu bot, e você colocou ele dentro de um grupo, e as pessoas estão mandando mensagem que não seja diretamente mencionando o seu bot, significa que o bot não pode ler aquelas mensagens, primeiro por questão de privacidade, se você está adicionando um bot que você não conhece quem desenvolveu, ou ele não tem um código fonte, e é um grupo com informação sensível, você não quer que qualquer bot saia por aí lendo suas mensagens, e você sabe quais bots lêem mensagens ou não, porque quando você clica no bot, vê lá no perfil dele, ele diz se tem informação às mensagens ou não. E qualquer bot pode ser linkado por telegram.me barra bot username. Uma coisa sobre bots, é que bots existem desde que a informática existe, e principalmente a galera mais dos tempos de ir, que deve lembrar que eles sempre existiram, sempre estiveram ali, mas ultimamente parece que isso está tão hypado, porque você vê a Microsoft falando de bots, você vê o Google falando de assistentes de bots, o Facebook, na conferência deles, eles falaram que o Messenger também vai suportar uma API de bots. Então, bots parece ser um assunto que está voltando, e ter boas ideias para fazer com que os humanos consigam falar tão fácil e terem bons serviços através de bots, parece ser algo que tem sido apostado ultimamente. Então, aqui são alguns exemplos de bots. Os três primeiros ali, music, vote, likes, são bots do telegram, que permitem você, por exemplo, buscar por uma música, ou iniciar uma votação dentro de um grupo, ou esse like, eu não lembro exatamente o que ele faz. O robô-ed é, talvez, um dos robôs mais antigos da internet, então, alguém usou a API do robô-ed e fez um bot. Mas tem outros bem interessantes, como o do GitHub, que você pode colocar no seu grupo de desenvolvimento, se você tem, sei lá, desenvolvedores no telegram, você coloca lá e você recebe, por exemplo, notificações de comites, de PRs, esse tipo de coisa. Trivia é aquele joguinho de questão, de adivinhar. Mal-Mal é o também conhecido como Uno. E tem outros bots. Esses daí foram alguns dos bots envolvidos em Python, de uma comunidade que eu participo, e alguns deles usam essa biblioteca. Então, começando, a gente já falou de bot, a gente já falou de telegram, agora, falando de bots no telegram, a maneira que a gente registra bots e a maneira que a gente começa a criar um bot é falando com o Botfather, que é uma referência ao Godfather, mas é nele que a gente começa uma conversa para registrar bots e dar mais detalhes sobre o que a gente vai fazer. Então, para fins dessa palestra, eu decidi ir meio que criar um bot, que vai se chamar o Fizzly17Bot, e é isso que você faz. Você chega no Botfather e você dá lá um bar, new bot, tem um assistente muito fácil que te guia a fazer isso, mas você dá um new bot, você dá um nome para o seu bot, o nome de usuário, como eu já tinha comentado, tem que terminar com um bot, e gera um token para você. Token é a única autenticação que você vai ter que diga que aquele bot é seu. Então, um token nunca deve ser exposto, nunca deve ser publicado, e caso ele seja, você pode revocar o token e gerar um novo. Porque a API do telegram, a gente vai ver mais para frente, ela é uma API em REST, então, toda vez que você faz uma requisição HTTP, o token vai estar lá no cabeçalho da sua URL, e você não quer que outras pessoas controlem ou manipulem seu bot, porque elas saibam seu token, ou porque seu token tenha vazado. Então, não façam igual eu, que tirei print com um token aí, mas essa é exatamente como, essa é a tela exatamente de como você cria um bot com um Godfather. Então, uma vez que você tem o seu bot criado, você tem o token, você pode adicionar algumas inscrições sobre o que o seu bot vai fazer. Então, a primeira que não é requerida, é na verdade opcional, porque o telegram, deixa eu mostrar aqui de novo, se vocês verem essa barra aqui, nos clientes, a maioria dos clientes do telegram tem isso, o do Android tem, esse daí é o telegram para Linux, versão desktop, que é feito em QT, que também tem, mas eu acredito que todos os clientes de telegram tenham isso, que quando você clica nessa barra, ele mostra todos os comandos que o bot tem e que você pode interagir. Então, ao invés do usuário ir lá e digitar o comando barra, mande oi. Ao invés do usuário ter que digitar isso, ele já pode ver quais comandos estão disponíveis através do bot, através daquele atalho. E é assim que você seta os comandos. Você vai lá no body folder, dá um barra set commands, e você coloca uma lista com comando e descrição. Comandos em telegram, são tudo que começa com barra alguma coisa. Os comandos tem que ser uma palavra só, elas não podem ter, por exemplo, caracteres especiais, como cedilha, acento, pode ter números também, como comando um, comando dois. E quando você está em um grupo que tem vários bots, se você quiser acionar um comando específico de um bot, você coloca barra comando, arroba o nome do seu bot. Assim, assim só o seu bot recebe aquela instrução de comando e não todos os bots do grupo. Beleza. Aqui, continuando com o nosso bot do Fizzly, eu dei um set commands, e criei dois comandos ali, que é o hello world, e que vai ser acionado através do barra hello, e o barra help, que vai ser um comando de ajuda qualquer, que vai dizer mais sobre o bot. E eu não vou me expandir muito nesses outros ajustes, mas permite, por exemplo, você colocar uma descrição para o seu bot quando os usuários começarem uma conversa com ele pela primeira vez. Um about, que fala, por exemplo, sobre o que o seu bot é, ou quem é o autor do bot. O set privacy vai falar se o seu bot pode ler as mensagens do grupo ou não. O set join groups, ele vai dizer se o seu bot pode entrar em grupos ou não. Então, tem várias opções aí que você pode tunar, baseado na finalidade do seu bot. Às vezes você não quer que seu bot, por exemplo, participe de grupos, ou que ele não leia mensagens. Então, é aí que você muda essas coisas. Então, aqui o nosso bot já customizado, ele tem um nome ali em cima, ele tem a mensagem de about ali no meio, que vai dizer, esse bot é um exemplo para o Fizzly. E quando você abre ele, ele tem a descrição ali, que é um info que fala sobre o autor, onde você pode encontrar o código-fonte desse bot. Enfim. Ok. Agora que eu tenho um bot registrado, eu tenho o token, como é que eu faço para começar a usar ele, ou interagir com outros usuários? Então, o Telegram, ele forneceu uma API, essa API é em HTTP REST, ela não tem sessão, ela é puramente simples, você faz get posts para ela, e é só. E, essencialmente, todas as consultas vão ser feitas através de HTTPS, dessa forma aí, API telegram.org, bot, aquele token que foi gerado, barra o método que você quer chamar. Alguns métodos, você vai ter que enviar um formulário encapsulado, dentro do post, porque você precisa mandar informações para colher os dados. Outros métodos são puramente consultas, e a gente vai ver algum desses métodos. Todas as consultas devem ser feitas em UTF-8. Todos os métodos são case insensitivos, então, se é maiúsculo, minúsculo, não importa. E a resposta vai ser sempre um JSON. Então, você sempre vai ter um campo OK, que vai ser True ou False, e quando for True, você vai ter um Result, que vai ser as informações realmente que importam para você ali, que vão ser os resultados do método que você está invocando. A descrição, geralmente, vai aparecer quando você tem um OK e FALSE, que vai ser um erro, por exemplo, você esqueceu de especificar um determinado campo, e um error code falando esse é o erro 401, 402, ou qualquer outro erro relacionado à biblioteca do Telegram. Então, eu tenho aqui, a documentação, desculpa, do Telegram é bem completa, e vocês têm aí todos os métodos disponíveis e todos os objetos possíveis, retornáveis, através dessas consultas. Então, é muito fácil de ler, está bem simples e direto. Mas, continuando aqui com alguns dos métodos mais importantes para a gente não ir todos de uma vez, são o GetMe, que vai retornar as informações do seu bot, por exemplo, o nome, qual que é o ID dele, qual que é o usuário dele, aquelas informações que você colocou lá no Botfather, o GetUpdates, porque uma coisa no Telegram é que você tem vários tipos de updates. Você pode ter updates que são mensagens, que são mensagens de texto simples, mas você pode ter um update que vem, por exemplo, uma foto. Então, você vai ter um update com uma foto. Ou você pode ter uma mensagem de voz, uma mensagem de um áudio ou um vídeo. Então, tudo vai ser sempre relacionado a updates. Você sempre vai estar resgatando updates. Send Message, para você mandar uma mensagem para o usuário. Essencialmente, baseado no tipo de mídia que você quer enviar, vai ser sempre Send e o tipo de mídia. Send Photo, Send Audio, Document, e assim vai. E bots também podem ser administradores de grupo. E isso dá alguns poderes para eles, como, por exemplo, você pode quicar um membro, você pode sair do chat com seu bot, você pode desbanir um membro. E todos esses métodos estão aí na API que eu acabei de mostrar. Eu não sei se vai dar para ver, porque está muito pequeno, mas essa é uma requisição REST usando o HTTP GET, que ele faz uma solicitação no GET.me, que retornou exatamente o que eu falei, o ID do bot, o nome do bot e o usuário, que foram as informações que foram criadas através do Botfather. E quando você pedir um GET updates, ele vai pegar todas aquelas mensagens que já foram enviadas para o bot em algum momento e vai listar através de um JSON através de lista. Então, você tem ali o RESULT e dentro dele você tem um UPDATE. O UPDATE tem o ID e esse UPDATE é uma mensagem. Então, você tem uma mensagem e dentro da mensagem você tem, por exemplo, FROM, que determina quem é o usuário que está enviando. O CHAT, que significa que você tem uma sessão, você não está em um grupo, por exemplo, você está falando bot para o usuário e tem a informação do usuário desse chat. você tem a data que está informada de UNIX, você tem o texto em si da mensagem, que essa é uma mensagem de texto, que foi um hello e antes eu não vou falar muito porque talvez a gente veja daqui para frente. Um outro método também ainda é quando você quer enviar uma mensagem novamente você está lá em cima faz a requisição mas dessa vez você tem um form ali que é um x www form URL encoded que você coloca lá o chat ID. O que é o chat ID? Quando você quer falar com um bot, quando você quer falar com um usuário no Telegram, você procura o usuário, o nome dele ou o usuário dele. Bots, eles não resolvem nomes de usuário. Então, você sempre procura o ID do usuário que vai se chamar chat ID. Então, você tem um número que é único para cada chat e você sempre usa esse chat ID para referenciar o usuário que você está falando. Então, ali eu tenho um chat ID e eu tenho o texto que eu quero mandar para aquele chat que é o Hello World e mesmo que você esteja postando algo você recebe um diesel de retorno. Mas, assim, a gente fala muito de arquitetura da API em si e você que é desenvolvedor deve estar pensando isso é muito fácil. Eu poderia fazer isso com seu URL, eu poderia fazer isso no PHP muito simples ou no próprio Python eu poderia fazer com requests porque eu usaria uma biblioteca para fazer para desenvolver meu bot. Antes de entrar muito a fundo nessa questão do porquê você deveria usar a biblioteca se chama Python Telegram Bot e ela é uma interface para API HTTP que eu acabei de mostrar para vocês. A ideia de não reinventar a roda é bem simples porque desenvolvedores estão trabalhando nela não sou só eu hoje e ela é testada 93% do codebase da biblioteca é testado não é 100% ainda porque como os servidores do Telegram são fechados a gente não consegue reproduzir todos os eventos de servidor para fazer unit test e funciona com Python 2.6 com Python 3.3 para cima e o mais importante é que é LGPL. a diferença de uma biblioteca que seja em LGPL para GPL é que por exemplo se você está usando essa biblioteca para desenvolver um bot que monetiza em GPL você seria obrigado a distribuir o código do seu bot junto com o uso dessa biblioteca. LGPL já é diferente você só redistribui o código se você mudar o código da biblioteca que você está usando então você não precisa fornecer o código do seu bot se você não quiser mas eu encorajo que sim e é fácil de instalar se você já usa o pip você sabe como é que funciona pip install e o nome da biblioteca python telegram bot não tem a gente não tem pacote ainda para Debian ou para Ubuntu Fedora se tiver algum empacotador aí tiver afim de colocar isso acho que a gente tem um um AOR para o ARC mas não mas deve ser a única distribuição que a gente tem um pacote lá e para usar é muito simples você abre lá o shell do python import telegram bot igual telegram.bot e o seu token uma vez que você tiver o seu objeto bot você pode chamar aqueles métodos que estão descritas na documentação do telegram e simplesmente imprimir elas por exemplo bot.getme vai retornar um objeto python com com instância bot que permite você por exemplo imprimir um dicionário com todas com todas as informações do bot através da resposta que foi que foi interfaceada através da da biblioteca se você quer pegar todos os updates que já te enviaram updates igual bot.getupdates vai te retornar uma lista de todos os updates ou seja de todas as mensagens de todas as fotos de qualquer coisa que já te enviaram no seu bot e você pode fazer um list comprehension para imprimir só por exemplo as mensagens de texto que você tem dentro do seu update se você quer enviar uma mensagem para o usuário você vai precisar do chat id dele sempre você vai precisar do chat id e aqui foi meio que hack você pega o último update e pega o chat id do último update e manda manda uma mensagem para o usuário bot.sendmessage ou se você quiser enviar um emoji lembra que eu falei que tudo na API do Telegram tem que ser feito em UTF-8 pois é Python 2.6 para cima não costuma ser o mais agradável de trabalhar com Unicode então tem uma classe de emoji que ajuda você com isso você pode até concatenar string e você não vai ter problema de exception de Unicode então vamos falar agora de escrever código falar de Python em si esse seria seu primeiro bot você importa a classe você define a sua instância de bot tem uma questão aí por exemplo quando você dá um get updates você pega todos os updates do seu bot você precisa de alguma maneira marcar que esses updates já foram recolhidos alguma vez que você já leu esses updates então esse método que ele chama de long pulling você tem que sempre definir um offset dizendo porque por exemplo os updates eles vêm com um ID único então se você quer pegar os updates a partir desse momento e não os antigos você começa por exemplo com um offset zero mas se você quiser pegar por exemplo um update mais antigo ou a partir daquele update você tem que sempre usar o offset então aqui eu tenho um loop infinito para cada update de get updates eu vou incrementar o update para sempre pegar o próximo na próxima interação de loop e se esse update for uma mensagem eu vou pegar o nome do usuário update.message.fromuser.firstname e vou mandar de volta para o usuário hello e o primeiro nome dele e é isso e vai ficar em loop enquanto você tiver enquanto você tiver enquanto você tiver novos updates se você por exemplo agora tiver o telegram instalado no seu celular ou no seu computador você pode abrir uma conversa com o fizly17bot e mandar um barra hello nele e vai ter esse código rodando mas se você observar bem esse código você pode encontrar alguns problemas aqui como por exemplo ele é single thread certo ele só vai estar coletando um update de cada vez ele não tem tratamento de exceção então por exemplo se um update não for uma mensagem provavelmente isso vai quebrar seu código ou se o usuário não tiver um force name vai quebrar seu código se não fosse por exemplo um campo obrigatório e o que mais é meio difícil você ter que fazer toda vez que você executar seu bot você ter que manter referência do último update que você coletou isso não é legal então a gente pensou isso qualquer desenvolvedor de python é fácil fazer e consegue fazer através do request e se a gente tivesse um método ou uma maneira de deixar que o usuário possa focar muito mais na lógica do bot do que se focar na arquitetura de como escrever seu bot então nasceram alguns handlers para para a biblioteca que permite por exemplo você simplificar seu código você não precisa focar muito em como escrever para tratar exceção ou como você vai diferenciar mensagens de comandos ou mensagens de vídeo ou qualquer outra coisa do tipo porque a biblioteca já te oferece e-mails e você se foca muito mais no que te interessa que é fazer seu bot funcionar para você com a sua lógica no que você tem em mente então aqui por exemplo a gente está usando a biblioteca com .ext importando updater message handler and filters updater é uma classe que usa threading o módulo do python a gente queria muito usar o async i.o mas a gente queria ainda dar suporte para os usuários de python 2.6 então a gente usou o threading mesmo e essencialmente é assim você inicia o updater com o seu token e você coloca dispatchers que são tratadores de handlers então você pode por exemplo usar o mensage handler para fazer todo tratamento de mensagens que você vai receber nesse caso eu tenho uma função echo que vai sempre retornar o que o usuário escreveu então se eu mandei para o meu bot oi ele vai ter que me retornar oi então no message handler eu defino que tipo de mensagem eu estou filtrando que são mensagens de texto e que função eu vou chamar quando eu tiver esse evento significa essencialmente que qualquer mensagem de texto que eu receba vai ser tratada por echo e se vocês usarem lá se vocês falarem com o bot agora também vocês vão ver como isso funciona eu tenho aqui um exemplo então como o echo na verdade é um message handler não um command handler se eu mandar por exemplo um oi ele vai me responder oi e é isso mas esse e se eu quiser por exemplo mandar um comando para o meu bot e não só tratar uma mensagem você usa nesse caso command handler porque você pode estar pensando ok como é que eu diferencio uma string normal de um comando no telegram você sabe que todos os comandos começam com barra mas e se o seu bot está num grupo por exemplo então você vai ter barra comando arroba o seu bot então a biblioteca já faz tudo isso por você você só precisa focar no comando que você quer então no command handler você coloca a string do seu comando em si e a função que ele vai chamar então para o comando barra hello ele vai chamar a função hello que vai ser a função que vai mandar para o usuário hello e o nome do usuário então se eu vim aqui de novo e mandar um hello ele vai me mandar um hello e o meu first name baseado no objeto que ele recebeu no update que ele recebeu mas está faltando alguma coisa ainda porque você pode mandar comandos mas e se você quiser mandar comandos com argumentos então você ainda assim pode continuar usando o command handler e a única coisa que você vai precisar adicionar como argumento do command handler é o pass underline args igual a true e na sua função que vai tratar esse comando você recebe a lista de argumentos args que é bem comum você fazer isso por exemplo quando você está escrevendo um script em python e você usa o argv ou args para tratar argumentos de funções então aqui é a mesma coisa se eu mandar por exemplo um barra say hi to fizzly ele vai pegar o primeiro argumento do meu comando vai tratar aquilo e vai responder e as vantagens de usar o updater são ele é multitread se você tem uma exceção no meio do caminho seu código não vai parar você pode definir a quantidade de instâncias porque uma coisa é você ter um bot que faz 20 mensagens por vez mas a gente tem bots na comunidade que processam 2 mil mensagens por segundo então você precisa escalar então você pode definir a quantidade de threads e eu acho que eu tenho aqui como ele usa a interface de threading do python você vê que eu tenho 6 instâncias ali do meu comando e eu não precisei chegar nesse nível de código de ter que definir threading de ter que fazer coisas no baixo nível porque ali já faz tudo para você e se eu quiser tratar exceções você também pode adicionar um handler de exceção e porque por exemplo podem ter casos que você vai receber um unauthorized que é o usuário bloqueou seu bot então você você tem que remover esse chat ID da sua lista de usuários porque seu bot não está mais autorizado a falar com esse usuário ou tratar outros tipos de exceções que podem vir do telegram também e isso não vai parar seu código em momento nenhum as exceções passam por aqui e seu bot continua rodando tem outras classes em desenvolvimento ou que já foram desenvolvidas o job queue por exemplo é uma classe que permite você agendar um trabalho no seu bot e que ele possa te responder por exemplo daqui 60 minutos daqui 60 segundos daqui uma hora você agenda um relógio nele e quando ele estiver pronto sozinho ele responde o seu usuário um rejex handler se você não quiser por exemplo fazer tratamento da mensagem inteira ou não pegar mensagens inteiras você pode criar uma expressão regular no seu handler e colocar como função e o inline carry o handler é uma feature nova do telegram que permite por exemplo você acionar bots sem que eles estejam no seu chat eu não vou falar muito de inline nessa apresentação de hoje mas por exemplo se eu digitasse gif aqui e procurasse não sei por minions eu não estou no chat com gif e mesmo assim eu vejo resultados do bot na minha na minha tela que permitem com que eu receba resultados dele então é um negócio bem legal e foi anunciado recentemente a biblioteca já suporta isso também e conversation handler é algo que está sendo desenvolvido agora porque esses bots que a gente tem falado aqui eles são mais ou menos assim você manda uma pergunta e ele manda uma resposta mas e se a gente falasse por exemplo bots que precisam de contexto que eles se comportem como seres humanos como por exemplo eu chegasse em alguém falasse você você sabe o dia que o Obama nasceu e ele responde para mim o dia que o Obama nasceu é tal mas ele nasceu aonde então percebe que eu não dei informação completa porque você tem um estado finito de contexto então o conversation handler que é mais ou menos o que o Facebook anunciou que é uma grande feature no bot deles é algo que a gente está tentando fazer com desenvolvimento livre e ser aberto para qualquer um usar para você ter finite state machine e contexto em conversa e você pode ir na wiki do projeto para ver como é que usam todas essas classes onde conseguir ajuda se você começar a escrever seu bot hoje você pode começar com a documentação que é muito boa com a wiki que é mais voltada a onde você pode hospedar seu bot onde você pode hospedar seu bot de graça como você faz migração de versões de bot esse tipo de coisa a comunidade é muito grande também já tem uns 500 desenvolvedores ativos de bots que estão nesse grupo que está em inglês mas também tem uma comunidade daqui do Brasil e todo mundo é muito solícito ou bug tracker onde você pode abrir issues lá e falar não está funcionando aqui como é que a gente resolve e em contrapartida se você já é desenvolvedor Python onde é que você pode ajudar se você já conhece bots e Telegram onde é que você pode ajudar de novo você pode ajudar com documentação você pode ajudar escrevendo artigo na Wiki você pode ajudar resolvendo issues e lá na comunidade ajudar uma outra pessoa que está começando agora então quando eu comecei a escrever esse software semana que vem faz um ano que eu comecei a escrever eu era o único usuário com uma motivação pequena e já existiam outras bibliotecas disponíveis mas para mim eu queria resolver um problema do meu jeito e isso não significa essencialmente que você está concorrendo com outras soluções significa que você está apresentando a solução de outra maneira que é mais confortável para você então hoje a gente tem por exemplo 28 contribuidores mais de 37 releases mais de mil comites mais de mil estrelas no 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 GitHub e enquanto o pip não estava quebrado ainda a gente batia sei lá 8 mil downloads por semana mas eu nem sou tanto mais o desenvolvedor disso eu até toco às vezes mas hoje a gente é uma equipe de 4 cores desenvolvedores mas vocês viram que tem mais de 28 pessoas que já passaram pelo codebase e são pessoas que não tem background comum nenhum eu sou daqui do Brasil mas tem o Joker que é da Alemanha o Noam que é de Israel e o Ariel que é de Amsterdã então a única coisa que coloca a gente junto para desenvolver isso é o interesse comum de desenvolver um software em Python um software livre um software para comunidade e e essa foi a primeira vez que eu comecei a escrever algo que era usado por outras pessoas então foi muito foi muito interessante ver como ao longo desse um ano a contribuição deles foi maior que a minha então eu nunca eu nunca vou dizer que o software é meu e que eu faço o que eu quiser com ele porque elas têm tanta participação no código quanto eu agora e a decisão do software não é só minha a decisão era a comunidade e e isso também une as pessoas nos aspectos sociais numa das minhas últimas viagens eu conheci o Joker e a gente descobriu que tem interesse comum ele gosta de Python ele ainda está na universidade e é uma pessoa que eu nunca pensei que eu estaria contribuindo o software um dia porque ele está do outro lado do mundo então isso isso é bem interessante da perspectiva de porque você deve começar a escrever um software livre hoje mesmo que sua ideia já tenha sido reproduzida para um outro projeto antes de passar para a sessão de perguntas se vocês vamos ver que eu tinha alguns logs abertos vocês tem algumas pessoas aí que estão usando que estão usando o bot do Fizzly para testar o código já está no GitHub então depois se vocês quiserem dar uma olhada para ver como é que é eu realmente espero que vocês comecem a escrever bots não necessariamente em Python ou nessa biblioteca mas porque é tão fácil e é tão interessante e também espero que um dia vocês passem pela mesma experiência de poder construir um software livre ver resultados e e e pensar pô legal cara eu comecei a escrever um negócio e tem outras pessoas usando é bem interessante bom é isso obrigado